Se você soubesse como é difícil ficar Longe de você Vem cá me ver Se cada garrafa de cerveja te trouxesse aqui do lado Eu ia ter você aqui Mas você mudou de cidade e abandonou o meu amor Pra ir pra Irate, tão longe daqui Meu corpo esfriou e as paisagens dos campos gerais Apagaram sem te ver sorrir Volta pra Ponta Grossa Meus olhos ficam marejados e cheios de lágrimas Ao te ver sair Será que você pensa em mim todo dia E será que a saudade aberta tanto quanto faz em mim Volta Mas volta logo Preciso te ver sorrir Se você soubesse como é difícil ficar Longe de você Vem cá me ver Se cada garrafa de cerveja te trouxesse aqui do lado Eu ia ter você aqui Mas você mudou de cidade e abandonou o meu amor Pra ir pra Irate Pra ir pra Irate Tão longe daqui Meu corpo esfriou e as paisagens dos campos gerais Apagaram sem te ver sorrir Apagaram sem te ver sorrir Volta pra Ponta Grossa E não quero ver partir Meus olhos ficam marejados e cheios de lágrimas Meus olhos ficam marejados e cheios de lágrimas Ao te ver sair Será que você pensa em mim todo dia E será que a saudade aberta tanto quanto faz em mim Volta Mas volta logo Preciso te ver sorrir E será que você pensa em mim todo dia